Chegou aquela hora que o Ricardo capricha na sirene que a gente vai trazer aí notícias de polícia. Dois homicídios foram registrados na noite desta quinta-feira na capital. No Dom Pedro, na zona centro-oeste, um homem de 32 anos foi executado com oito tiros. Foi dentro da casa dele. Quem traz os detalhes pra gente? Na reportagem, Juscelio Paiva. O que chamou a atenção da polícia foi que todas as vítimas foram executadas nas residências delas. Aqui nesse beco, na área do Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital, o Elisângelo Palheta Machado, que era conhecido como fumaça, foi executado com oito tiros dentro da residência dele. Segundo informações da polícia civil, dois homens em uma motocicleta chegaram, bateram na porta da casa da vítima e quando a filha do Elisângelo abriu, os suspeitos invadiram a residência e executaram a vítima com os oito tiros. Já na área da Compensa, na zona oeste de Manaus, um outro homem, o Anderson Gomes Barros, que era conhecido como Jack, ele também foi surpreendido por quatro criminosos armados. Segundo informações dos policiais militares da oitava SICOM, a vítima estava na frente da residência dela quando os suspeitos chegaram em um veículo e surpreenderam o homem que foi atingido com pelo menos seis tiros de pistola. A delegacia especializada em homicídios e sequestros acompanha os casos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, que traz as informações de duas execuções que aconteceram, uma lá na zona centro-oeste do Dom Pedro e outra na zona oeste, lá na Compensa. Detalhe, na situação lá do Dom Pedro, quem chamou o pai foi a própria filha. Os dois chegaram, fizeram uma emboscada, gritaram ali pelo nome do Elisângelo, conhecido como Fumaça. A filha chamou o pai, eles invadiram a casa e mataram o Elisângelo na frente da família toda. Uma tristeza isso tudo. Infelizmente, é o que a gente tem aí para trazer com relação ao tráfico de drogas, porque isso aí a Policidade está definindo se é tráfico de drogas ou crime passional, mas com certeza absoluta foi uma execução, um acerto de contas ninguém sabe se foi por amor, se foi paixão, se foi raiva, se foi ódio ou se foi tráfico de drogas. Vamos mostrar um vídeo para você agora que está circulando nas redes sociais. Olha só isso, quatro homens armados subindo uma rua, correndo atrás de outras pessoas. Você está vendo aí, olha, as imagens já do final do vídeo, viu? Olha só aí, olha. E o que a gente percebe, olha, o que a gente percebe é que são pessoas que estão rogando. Olha o momento que eles estão subindo a rua. Foi lá na rua São Francisco, no Cidade de Deus. Eu vou pedir, eu vou narrar no início, depois eu vou pedir para repetir o vídeo só com a voz dos moradores. Nesse momento eles sobem atrás de outras pessoas e moradores que dá a entender, que conhecem esses dois desde criança, que já são vizinhos desde criança, pedindo consideração, pedindo entendimento desses dois, para que eles não matem os outros colegas que estão ali, porque supostamente foi uma briga de criança, ou seja, eles devem ter se desentendido na rua, como acontece com vizinhos, como acontece com todo mundo, e a gente vê as pessoas na rua pedindo socorro para que eles não matem os outros. Olha aí, ainda corre atrás ali, por trás da outra casa, rodeia a outra casa ali, e aí ele desiste e desce a rua de novo. Eu vou pedir para repetir o vídeo e vou deixar só com sobe som. Por favor, tá, Cris? Vamos lá. Já foram presos? Já foram presos? É isso que a gente tá vendo ali? Olha aí, vamos ouvir. Tem consideração, Alderlan. Cala a boca, mãe, cala a boca. Para, meu irmão, tem um monte de gente aqui. Por favor, Felipe, por favor, cara. Ei, Felipe, para com isso, Felipe. Alderlan, para com isso, Alderlan. Ei, mano, para. E aí, vocês não tem que pensar que é só matar, não, Alderlan. Sabe? Vocês não tem que pensar isso, não, cara. É uma telefaseira, só dá pra ver. Vai, por trás. Esse telefaseiro é pequeno, cara. Eu queria vocês praticamente. Para com isso aí. Poxa, não tem consideração, não? Para com a boca, para com a boca. Espera aí, mãe. Entra, Alexandre, que foi com o meu filho lá para dentro. Olha, segundo os moradores, a quadrilha é envolvida com o tráfico de drogas ali na região e era uma briga por tentativa de tomar ali ponto de droga. Você tá acompanhando aí os dois presos, já a polícia já fez a apreensão dessas armas aí, que são caseiras. A gente tá verificando aí que são armas caseiras, ou seja, armas fabricadas ali. E sabe o que a gente vê dessa senhora? Que eu vou pedir aqui os aplausos para essa senhora e antes de mais nada, que a polícia tome conta dela, que a polícia civil, inclusive, pegue essa senhora e tome conta. O que a gente tá vendo ali? Uma senhora desesperada, vendo a coisa acontecendo na rua dela, deve conhecer esses dois há muito tempo, desde criança, porque fala com uma certa intimidade com os dois, pedindo para que eles parem. Sabe o que isso significa? Uma pessoa que a gente vê do bem, uma senhora do bem, que tá ali pedindo, pelo amor de Deus, que eles não acabem com a vida deles. Porque se fosse outra pessoa, entrava e pronto. E a gente ainda vê o filho, para a mãe, para, porque ela tá ali se metendo numa situação pra evitar o pior, pra evitar a desgraça, pra evitar a morte, pra evitar que tudo se acabe ali na rua dela. Então, como a gente tem visto isso? Cidadãos de bem, pessoas de bem, em uma casa, numa rua que tá sendo tomada pelo tráfico de drogas. Que os jovens estão se perdendo por causa do tráfico de drogas, por causa do tráfico de drogas, e os jovens estão virando traficantes, jovens que elas viram, que essas pessoas viram crianças, que essas pessoas conhecem eles desde a mais tenham idade, e vendo eles virando adultos, envolvidos com a criminalidade, adultos banalizando a vida de pessoas que eles estão acostumados a conviver. Ainda ameaça a senhora, no final das contas. Ainda vira, ainda ameaça a senhora. Olha só, olha só as imagens. Imagens fortes, viu, né, gente? Olha aí, ó. O apelo. O apelo. Ela não tava na linha de fogo, ela tava evitando uma desgraça, evitando que pessoas morressem, e evitando que o Aderlan e o Felipe, não foi isso? Era Felipe o nome do outro? Não, não, Aderlan, sabe? Olha aí, ó. Olha o desespero dela. A cadeira é caseira, só dá a mão. Olha só a situação. E ele... Olha isso, gente. E ela de toalha desesperada. Corajosa! Uma mulher... E ela não correu quando ele voltou. Ela não correu. Ele virou, ameaçou a mulher, apontou a arma na direção dela, na direção da família dela, e ela não correu. Ela ficou ali. Essa mulher é uma mulher forte e merece meu respeito. A senhora tem meu respeito. Não sei seu nome. Não sei seu nome. Não sei quem é a senhora. Não vi seu rosto, mas a senhora tem meu respeito. O Pedro, o Lucas e o Aderlan foram presos. Eram quatro pessoas envolvidas. O Pedro, o Lucas e o Aderlan foram presos. O Felipe... Ah, Pedro e o Lucas, né? Então os três foram presos. E falta Pedro, Lucas e o Aderlan. Diz aí pra mim. Pedro e o Lucas é um, Aderlan é outro e o Felipe está solto ainda, está foragido, né? Nós vemos os dois ali. Pedro e o Lucas é um, Aderlan é o outro e o Felipe está sendo procurado pela polícia e ainda não foi encontrado. Mas a gente vê aí o desespero, né? De pessoas de bem vivendo com a criminalidade, vendo a criminalidade tomando conta. O Felipe é questão de tempo pra ser preso também. 12 horas e 35 minutos. Vamos trazer essa imagem? Põe a imagem pra mim, põe a imagem no ar pra mim. Coloca a imagem do carro pegando fogo. Põe a imagem do carro pegando fogo pra mim aí. Enche a tela, porque foi mais ou menos aí às 10 da manhã de hoje, um carro modelo Ford Fiesta, preto, pegou fogo ali na bola da Suframa. Olha aí as imagens. Olha só, gente. Ninguém ficou ferido, né, diretor? Ninguém ficou ferido, ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros foi acionado e contiveram as chamas ali logo que chegaram ao local, não trazendo maiores prejuízos pros outros veículos que trafegavam aí nessa via. Você tá vendo que o carro foi largado ali pelo proprietário e pegou fogo. Perda total. Foi completamente destruído. Quem passava no local ficou bastante assustado, alarmado com essa cena, com essas imagens, que foram feitas pelo Márcio Albuquerque, que teve a gentileza de encaminhar pra gente. Foi ali na bola da Suframa, um local extremamente movimentado, mesmo em dias de feriado, é bom que se diga, é um local extremamente movimentado em dias de feriado. E a gente vê aí as imagens dessa cena, né, que causou aí muita preocupação pros outros motoristas, mas que a gente tá vendo aí que, graças a Deus, ninguém ficou ferido. 12 horas e 37 minutos. Olha a notícia que a gente vai trazer pra você agora. O Juscelio Paiva vai trazer informações sobre uma criança de 8 anos que pode ter sido molestada por um vigilante, por um terceirizado, ou melhor, numa escola municipal aqui da capital. A gente vai acompanhar os detalhes da tela. Juscelio. Márcia, o caso está sendo acompanhado pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, que teria ocorrido na terça-feira da semana passada, dentro do banheiro de uma escola municipal localizada na zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, quem fez a denúncia aqui na DEPCA foi a mãe da menina de 8 anos que teria sido violentada sexualmente por um funcionário terceirizado da Secretaria Municipal de Educação. O crime teria acontecido dentro do banheiro da instituição de ensino, no momento em que a vítima estava lá dentro e o suspeito passou a tocar nas partes íntimas dela. Agora a menina de 8 anos recebe atendimento psicológico e a DEPCA deve ouvir aí nos próximos dias o suspeito desse crime. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A gente está trazendo aí as notícias do Juscelio Paiva sobre esse caso que está causando aí muita preocupação e que a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente já está investigando na pessoa da titular, a doutora Juliana Tuma. A gente está acompanhando imagens agora aí da delegacia, obviamente. A criança não pode ser mostrada, claro, porque ela tem que ser preservada, mas o terceirizado já foi afastado da escola e é uma escola na Zona Leste Municipal. E a gente vê aí mais uma vez aí esse alerta que os pais precisam ter, essa conversa que os pais precisam ter, porque hoje é dia 30 e supostamente esse caso aconteceu lá pelo dia 20. Então a criança ainda demorou para poder contar essa história para os pais, né? E é muito importante que se tenha essa conversa com seus filhos, que digam para os seus filhos. Eu estava conversando com a Nilza na hora que a gente estava fazendo o programa, a Nilza diz para as filhas, né, diz para as filhas, mesmo que ameacem, mesmo que tudo, conte, converse com a gente que a gente não está em perigo, não. Quem está em perigo é quem está fazendo coisa errada. A empresa já informou que vai... A empresa já informou que está afastando, afastou o funcionário e que vai dar todo o apoio e suporte para as investigações. 12 horas e 39 minutos. Banda! Agora pode descer também. A gente estava aqui se posicionando aqui, pode descer agora. Fala de novo, agenda de show, Thiago. Pois é, Márcia. Então, sábado agora, dia 31, a gente está ali na Compensa 2, fazendo ali a obra do Senhor. No dia 6, nós vamos estar ali na Zona Leste. Aí vem... Na outra, depois de três semanas, a gente vai também para a Zona Sul. Porque não veio de cabeça agora, tenho que ler. Não tem problema. A gente está cheia, graças a Deus. As agendas estão lá nas redes sociais de vocês? Isso. Temos viagem para Belo Horizonte também, estamos indo para Belo Horizonte lá fazer um grande evento. Então, assim, Deus está trabalhando de uma forma que até nós estamos nos assistindo. Vocês estão levando bem a palavra, né? Deixando bem isso aí. Isso. Eu quero aproveitar, mas esse rapaz grande aqui, que você está atrás de você, eu quero agradecer ele, fazendo participação especial aqui do Ministério JC7. Está aqui com a gente. Obrigado, Estana. Obrigada, Estana. Obrigado, Estana. O bigode bonito, viu? Você tem um negocinho aí no bigode. É, ele enrola para fora, gente. Faz assim, olha. Ele enrola para fora, assim, o bigode dele. Dá um look aqui no bigode. Olha aqui, desculpa, tá? Agradeceu o pessoal do J... Olha aqui, olha. Olha para a câmera ali. Fica sério, deixa a cara. Isso, olha aí. É uma coisa assim, personalizada. Isso. Obrigada, Sheila, José, Igor, o querido Tiago, o Azaf, o Júnior. Esqueci alguém? Não, né? Respira menos, está oxidando, cara. Vai. Deixa eu aproveitar o tempo rapidinho e mandar um abraço aí para o Ministério Máfia, lá da Compensa, uma grande igreja, na direção do bispo Vance, que inclusive foi aniversário da mãe dele, né, Igor? Mandar um abraço aí para a bispo Avanusa. Inclusive, também quero dizer aqui que esse rapaz está noivando, tá? Entendeu? A esposa dele está ligada no programa. Um abraço aí, gente. Uma manzela. Como é, Igor? Vanusa. Vanuzinha. Vanuzinha. Vamos cantar? Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Olha, muito obrigada a todos vocês. Na segunda-feira tem mais programa da comunidade. A gente se despede aqui, mas vocês continuam aí com o nosso som do Eterno Som, que é nesse dia tão especial, passando a palavra com música. Tchau, pessoal. Até segunda. Tentas gotas sobre o teu rosto rolar Demonstram tanta dor Por que chorar Simplesmente um toque no teu coração Te dará a sensação de flutuar E viajar por esse lindo céu azul Transpondo os montes, andar sobre as águas Teu olhar me ensina o que eu amar Escute a voz do coração Sentimentos Expeçam o sentido do coração Chora 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 Pode o teu choro até virar A noite inteira As alegria Vem Como a glória Teu olhar me ensina o que eu amar Se a solitão te faz chorar Se a solitão te faz chorar No coração te machucar Lágrimas do coração Chora Pode o teu choro até virar A noite inteira Mas a alegria vem Lembra